Olá pessoal, sou a Jaqueline, sou o canal de Santelada e hoje eu voltei para compartilhar com vocês o que eu pretendo ler no carnaval. Eu sei que está rolando aí a carnatona super legal do pessoal do Nordeste, mas eu sou a pessoa mais enrolada do mundo, não fiz inscrição e vou fazer a minha maratona meio que independente, igual eu fiz no ano passado. Então eu selecionei alguns livros aqui, vou fazer o vídeo super rapidinho, só para compartilhar mesmo com vocês o que eu quero ler. E para começar, eu escolhi o livro A Cor Púrpura, da Alison Walker. É um livro meio que clássico, é um livro que já tem filme, é um livro que está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer e foi um livro muito difícil de encontrar no Sebo e eu estou louca para ler, parece que conta alguma história de umas mulheres negras que sofrem bastante no sul dos Estados Unidos. Bom, eu não sei muito da história, mas eu quero muito ler, é uma leitura que já faz tempo que eu queria ler, então vou tentar ler agora aí no carnaval. Vou deixar aqui porque tem alguém ali louco para comer meus livros. O outro livro que eu quero ler é Alguém e Eu, Três Histórias Extraordinárias, da RJ Palácio. Eu já li Extraordinário, já falei que eu o amo e todo mundo que está lendo esse livro aqui está gostando bastante, então eu acho que eu vou gostar também, matar a saudade um pouco de Extraordinário. Então, eu acho também que é uma leitura rápida, as letras são grandes, não sei, mas vão tentar ler aí no carnaval. O próximo livro não é um livro, é um mangá, que eu amo, já cansei de falar aqui no canal, é o volume 8 do Game Pers Descalços, do Kenji Nakazawa. Esse aqui é o 8, como eu disse, eu estou louca para ler, porque eu tenho 9 para ler e estou também ansiosa para o décimo sair logo. E agora nesse carnaval aí, com certeza eu vou ler esse aqui e espero gostar como eu gostei de toda a série, até o momento, né? E Fale, da Laurie House Anderson, que é um livro, eu acho que é um pouco mais pesado, uma leitura mais densa, porque eu já li também Garotas de Vidro, dessa autora, e gostei, eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não gostei, mas eu acho que eu gostei sim, e esse livro aqui eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da escrita da autora, espero gostar também. E quero ler também Hiperbole Underhalf, da Elle Bruch, que é um livro que é um... São historinhas, né? São quadrinhos, parece que são aqueles bichinhos que tem no Facebook, eu acho que sim. E está muito lindo, tudo colorido por dentro, e é uma leitura rápida também, eu acredito que seja, então está aí, espero gostar também. Então, pessoal, foram todos esses livros aqui, os escolhidos para ler agora no carnaval. Me contem aí se você está participando de alguma maratona, tem gente aqui doida para dar um tchau para vocês, vem cá. Vamos dar tchau para o peixão de casa, vamos, vamos, vamos. Aqui, ó, vamos dar um tchau para o peixão de casa, ei, peixão de casa! Então, conta aí o que vocês pretendem ler aí no carnaval, se querem ler, se vão passear, enfim, vamos conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para receber novos vídeos. Beijo para todos, até a próxima, tchau, tchau!